Aqui, a ir para lá e tal, a ver porrada na Grove Street, o Ernesto, o Yuri, o Telmo, o Topo, o Rui, o Tonto e a Galgaspa. Teram e eu, é claro. Ok, já estamos aí a caminho. Chegou lá, não está lá ninguém, fica tudo mal. Bola de Berlim. Quem é que o senhor gosta? Opa, o meu Nelson. Isso, está aí, está aí. Zeroi. Não, garço. Ok, nem, 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 tem que te sentire. Eu teo, não, não. Eu teo, não. Eu teo, não me pina. Marcos, me pina. Então, eu teo, não me pina. E a deda chapada! E não me acramei! Olá tonto! Já foste à Vorten! Já foste à Vorten tonto! Epa! Isso é o tio que é o chique da Vorten! Boas momentos! Boas momentos, né? Absurdo! Ficamos todos mal! Boa! Estou só bem de correr à casa! É esta aí! O outro é que se veste à porta! Quando tiveram mãos fribonhas! Olha! Olha! Let it up! Let it up! Let it up! Ficou! O velho, desconfiam da YouTube! E aí? Só é certo! A veragem é a persigna! A veragem é o que vale! Que vale!